Ela sabe que nós é cria da fazesa Tô jogando ela no pique de cindereço Quem se envolver com nó que é criminoso Sabe que nó não tem papo gostoso Do papinho de Agostinho nó levou pra base E mostrou todas as dulces e agilidades Esse menorzinho é bom, tem sagacidade Esse menorzinho é bom, tem sagacidade Eu sempre lembro que o meu chama pra fuder Gosta de escutar a brava do TZ Eu te falo a mãe só pra poder viver Nasci no primeiro beat do Ale Ela quer crime com a tropa Ela vende e fende Pra mãe ela mente Fala que vai pra amiga, mas é mentira Adiciona o destino base do escrito Então vai, sobe e desce O TZ vai te dar o que você merece Qual vai ser? Só brotar, nós é sem estresse Choro antes pegar, você não esquece Eles falam do TZ, mas eu não ligo Na minha tropa ninguém corre do perigo Meu faixa fazendo story, mas querido Deixa o menino brincar que eles tão liso Tô pra fuder Gosta de escutar a brava do TZ Mente pra mamãe só pra poder viver Nasci no primeiro beat do Ale Ela é terrorista demais Sabe que o menor é sagaz Tu não sabe o que essa doida faz Não deixa nem um astro pra trás Nem um astro pra trás Ela sabe que nós é cria da faceta Tô jogando ela no pique de cindereça Quem se envolver com nó que é criminoso Sabe que nó não tem papo gostoso Dois papinhos de Agostinho Nó levou pra base E mostrou todas as dulces e agilidades Esse menorzinho é bom, tem sagacidade Esse menorzinho é bom, tem sagacidade Sempre na madruga chama pra fuder Gosta de escutar a brava do TZ Mente pra mamãe só pra poder viver Nasci no primeiro beat do Ale Ela quer crime com a tropa Ela vende e fende Pra mãe ela mente Fala que vai pra amiga, mas é mentira Adiciona um destino base dos cri Então vai, sobe e desce O TZ vai te dar o que você merece O pó vai ser, só brotar, nós é sem estresse Choro antes de pegar, você não esquece Eles falam do TZ, mas eu não ligo Na minha tropa ninguém corre do perigo Meu faixa fazendo story, mas querido Deixa o menino brincar que eles tão liso Sempre na madruga chama pra fuder Gosta de escutar a brava do TZ Mente pra mamãe só pra poder viver Nasci no primeiro beat do Ale Ela é terrorista demais Sabe que o menor é sagaz Tu não sabe o que essa doida faz Não deixa nem o arrasto pra trás Nem o arrasto pra trás Não deixa nem o arrasto pra trás Não deixa nem o arrasto pra trás